O Israel Espíndola, inclusive, ele preparou uma reportagem pra gente falando justamente sobre essa mudança no tempo, né? Três Lagoas, inclusive, foi tomada por uma cortina e fumaça oriunda de incêndios no Pantanal, na Amazônia, Bolívia e Paraguai. A boa notícia é que tem previsão de chuva para Três Lagoas. Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espíndola. Três Lagoas foi tomada por uma cortina de fumaça na terça-feira que prejudicou a qualidade do ar. Por uma imagem de satélite, é possível ver que a fumaça está sobre todo o estado de Mato Grosso do Sul. Os meteorologistas informam que a cortina de fumaça teria vindo da Bolívia e Paraguai. Quem transitou pela cidade percebeu a mudança no clima, que ocorre devido a um sistema de baixa pressão atmosférica, deixando algumas regiões do estado cobertas pela nuvem de fumaça. E os moradores têm reclamado. É um absurdo. Muito quente. O povo não tem consciência em tacar o fogo no Pantanal, ao redor aqui, nessa mata seca. O povo não pensa nas crianças, porque quem sofre é a gente, que é mãe. Aí o que a gente tem que fazer? Inalador direto. Muita lavagem, o que as narinas não aguentam. É isso que eu tenho a dizer. Além da fumaça, que irrita muito o sistema respiratório, as pessoas têm reclamado da baixa umidade relativa do ar. Os índices em Três Lagoas são alarmantes. Muita água e só isso, eu acho. Não é hora de pôr o neném para dormir. Eu coloco geralmente um umidificador ou bacia com água. Fumaça, baixa umidade relativa do ar e temperatura próxima ou igual a 40 graus Celsius. A estação da primavera tem castigado os Três Lagoenses, que buscam todas as formas de aliviar o calorão. Ah, tem tomado água, né? Vai hidratar bem e é isso aí. Na hora de dormir? Ah, na hora de dormir tem que ter o ar condicionado, né? E hidratar bem. Esta primavera tem castigado em muitos Três Lagoenses temperaturas acima dos 40 graus, baixa umidade relativa do ar e para piorar essa fumaça que prejudique muito o sistema respiratório. Mas a previsão do tempo indica mudanças climáticas a partir desta quarta-feira com um grande volume de chuva até o dia 15 de outubro. O meteorologista Natálio Abrão explica que as chuvas mais significativas entre 20 e 40 milímetros, podendo acumular 50 milímetros. E aí vai um alerta. Essas pancadas de chuva, em alguns momentos, podem ser até fortes entre a quinta e a sexta-feira, podem ter volumes significativos em curto período de tempo, ocasionando até enchentes e inundações. E o detalhe, não será só na quinta e a sexta-feira. Estas chuvas, elas devem se espalhar por todo o estado, pelo menos até o dia 15. Em cada município, nas tardes, podem ocorrer chuvas em pontos isolados. Em um dia, em outro município, também, essas mesmas chuvas podem também ser fortes acompanhadas de rajada de vento. Portanto, os próximos sete dias, em Mato Grosso do Sul, será caracterizado por uma mudança significativa, com as nuvens voltando, as chuvas voltando, mas também as rajadas de vento virão acompanhadas. E detalhe também, as temperaturas não devem cair...